Inspire-se nas formas que compõem o seu lugar. Fluence Marista Space Design. O Viva e Conviva está chegando ao bairro mais desejado da cidade, na Rua 1128, Setor Marista. Aqui, o melhor do marista está à sua porta. Com o conceito Space Design, o Fluence esbanja na fachada e nas áreas amplas. Cada espaço pensado para valorizar o convívio e fazer as famílias se sentirem bem. Na piscina com hidromassagem, no espaço fitness, na quadra, na brinquedoteca ou nos espaços para as comemorações. Aqui, seu lazer tem amplitude e integração na medida para circular só as melhores energias. No co-working, bicicletário e delivery, compartilhe o máximo que puder. O Fluence foi feito para estimular o convívio e as boas recordações. Seja bem-vindo e deixe fluir os seus melhores momentos. E aí Obrigado.